Luiz Lima do PSL do Rio de Janeiro, está com a palavra vossa excelência. Obrigado presidente Poupeu de Matos, parabéns por estar presidindo essa sessão numa terça-feira, numa semana que sucede uma semana tão importante que foi a votação da reforma da Previdência. Gostaria de parabenizar Felipe Rigoni aqui presente do PSB, deputado Lucas, deputado Rodrigo do PSB, deputado General Peternelli, Josiel, deputado Armando do PSL, deputado Gutenberg Reis do MDB presente, parabéns por vocês estarem presentes, Arthur Faleiro falou, deputado José Nelto do Podemos, deputado Pompeu, presidente Pompeu, quero deixar registrado aqui que eu registrei um projeto de lei no mês de abril e que por uma coincidência a gente está observando inúmeros casos de estupro invulnerável, contra vulneráveis. A gente já tem um aumento de 50%, deputado Paulo, caso o estupro seja cometido por um padrasto, madrasta, um tio, um irmão. E esse projeto de lei, ele faz uma alteração que ele aumenta em 50% a pena, caso o estupro seja feito, realizado por uma pessoa que se aproveita da sua atividade profissional da sua atividade religiosa. A gente observa que no esporte, a gente teve casos na ginástica olímpica, no atletismo, na natação, então a gente vive um momento que a gente tem que aumentar sim a pena, tornar ela mais severa. Ontem foi afastado um prefeito no interior do Ceará, que se aproveitando do cargo de prefeito e se aproveitando do cargo de médico, ele violentava as suas pacientes. Então, o projeto de lei, ele foi apresentado, está com a relatora Bia Kicis, na CCJ, e seguindo a mesma linha do meu projeto de lei que trouxe uma alteração na lei Maria da Penha, protegendo a mulher e garantindo o divórcio imediatamente comprovada agressão. Esse projeto faz jus e eu espero, deputado, por favor, perdão, me excedi no tempo, e eu espero que essa casa tenha a mesma velocidade que a sociedade brasileira necessita. A gente precisa dar andamento, a gente precisa trabalhar muito aqui, porque a sociedade hoje, a gente muda os comportamentos e muda as exigências rapidamente. E é importante que essa casa acompanhe essa velocidade. Parabéns a todos os presentes, que a gente tenha uma excelente sessão e que a gente faça dessa terça-feira, dia 16 de julho, muito proveitosa. Obrigado, presidente.